Você me deixou nesse lugar aqui, sozinha, cheia de, cheia de uma bruxa, aqui nesse lugar. Você nunca me protegeu como mãe, como mamãe, devia proteger uma filha, você nunca fez nada, nada. Você, você me impediu de casar com o Ricardo, você não fez nada. Esqueceu. Senhor, eu pedi para você desistir de tudo no dia do casamento. Você só falou isso porque o Benjamin mandou você falar. Você não fez isso por mim, você fez isso por ele. Filha. Não, 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 não. Está machucando. É, para machucar. Está sentindo? Está sentindo como é bom? Sofrer? O que você acha que eu estou sentindo? Há cinco meses aqui? O que você acha que eu estou fazendo com a sua mãe? Adoendo. O que você acha que eu estou fazendo com a sua mãe? Abelha. Abelha. Venho. Acabar. O que eu quero. Começou. Você veio me matar, Abelha. Você escolheu a sua salvação, mas minha filha, você escolheu esse seu Deus e não eu! A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL